Uma mulher decidiu encomendar algumas flores por telefone, ligou para a floricultura e pediu me mande as flores mais perfumadas que tiver aí na floricultura. Duas horas depois, ela recebeu um arranjo bonito com muitas flores perfumadas. Um perfume maravilhoso. Ela ficou encantada, não apenas com a beleza das flores, mas também com o perfume. Ela colocou em vaso e a casa ficou perfumada. Foi dormir satisfeita, contente, a casa estava toda perfumada. No dia seguinte, pela manhã, ela se lembrou das flores perfumadas, mas sentiu falta do perfume. E ela foi e as flores já não estavam viçosas como ontem e o perfume havia desaparecido. Ela pensou, será que a floricultura me enganou? Ontem ela estava tão perfumada e viçosa e hoje já não está tão viçosa e já não tem nenhum perfume. E ela recordava perfeitamente o perfume do dia anterior. Então ela foi até a floricultura para descobrir o que havia acontecido. E chegando lá, ela reclamou. Ela disse, eu pedi flores perfumadas, vocês me entregaram flores perfumadas, mas hoje elas não têm mais o perfume. Então, o dono da floricultura explicou para a mulher. Sabe o que acontece? Quando as flores estão aqui na floricultura, todas as flores são perfumadas. A senhora está sentindo esse perfume gostoso na floricultura. É o perfume de várias flores. E o perfume está no ar. E ele fica impregnado em todas as flores. Aquelas flores que nós levamos na tua casa ontem saíram daqui. E carregavam o perfume das outras flores. Mas ao ficarem sozinhas na tua casa, elas já perderam o viço. E o perfume desapareceu. Porque aquele perfume era como se fosse um contágio perfumado. E isso acontece sempre, explicou o floricultor. E a mulher compreendeu. Nós somos as flores. Mas nós só mantemos o viço e o perfume Se estivermos juntos da rosa de Saron, que é o Senhor Jesus Cristo. E o perfume que nós temos é por causa da intimidade, da proximidade com o Senhor Jesus. E quando nós nos afastamos do Senhor Jesus, nós perdemos o seu perfume. E isso está comprovado no Evangelho em 2 Coríntios, capítulo 2, no verso 15, que diz o seguinte. Porque para Deus, somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para morte. Mas para aqueles, cheiro de vida para vida. Você está compreendendo? Quando você se afasta de Cristo, você deixa de ter o vício e o perfume. E passa a ter o cheiro da morte. Depois não adianta reclamar. É assim que acontece na natureza. É assim que acontece também na nossa vida espiritual. Se você está com Jesus, a rosa de Saron, você vai ter o bom perfume de Cristo.